A União Europeia e o Irã tentam manter viva a discussão sobre oportunidades de negócio e investimentos na esperança de que se consiga salvar o acordo nuclear do Ocidente com o Irã, que foi abandonado pelos Estados Unidos. Mas os participantes iranianos no Fórum Bilateral em Bruxelas estão muito preocupados. O vice-ministro para o petróleo disse Desta vez é muito difícil ser otimista, porque o tempo para tomar decisões está a esgotar-se. O Irã tenta ser paciente do ponto de vista estratégico, mas a verdade é que o equilíbrio que existia no acordo nuclear foi destruído. Aqueles que pensam que é um acordo importante, e na realidade é importante, têm agora de remediar este desequilíbrio. Tecnologia, serviços financeiros e energia são alguns dos setores prioritários para novos investimentos. Apesar da reimposição de sanções por parte dos Estados Unidos, um dos organizadores do Fórum está otimista. Nos setores do conhecimento científico e da tecnologia, há muitas maneiras de remover fronteiras e sanções, disse Mohamed Ossain Adeli. O relacionamento de cooperação é feito em rede, pela internet, usando a tecnologia, e não através de formas convencionais que exigiam a transferência física das coisas de um lado para o outro. A Comissão Europeia insiste que se deve proteger os interesses das empresas dos Estados-membros que investem no Irã.